Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Zzzzzz Belezinha aí? E tá bom também? E hoje é dia de mais uma novidade aqui no Quem Mandou Mais Vocês já conhecem o quadro Quem Mandou Mais É um quadro de entretenimento Onde a gente vai julgar quem fez o melhor solo A gente vai analisar Lembrando que isso aqui não é pra analisar Quem é melhor guitarrista A gente vai analisar quem fez o solo melhor executado Quem entregou o melhor timbre Tá? Claro, na minha opinião E pra estrear o Quem Mandou Mais Covers Tinha que ser com o solo fenomenal Um solo antológico Estamos falando de Bearded De nada mais nada menos do que o monstro Ed Van Halen Um solo simplesmente desconcertante Realmente antológico Que diz a lenda Que foi gravado no primeiro ou no segundo take E foi produzido pelo Chris Jones E o Chris Jones Na hora que tava produzindo o solo O Ed Van Halen perguntou pra ele Se ele podia fazer mais um E o Chris Jones falou Não, velho Você já arrebentou Chega É esse o solo Que eu quero para a música E hoje a gente vai ter três guitarristas Pra analisar esse solo Hoje tem Marcelo Barbosa Frank Solari E uma menina chamada Irene Kat Acho que é assim que pronuncia Não sei se é Irene Kat Mas como tá tudo em inglês Na página dela Se ela for americana Então é Irene Kat Então vamos ver quem mandou mais Bearded Ed Van Halen Mãos à obra Quais são os fatores aqui Que eu vou analisar nesse solo Eu acho que uma coisa muito importante No solo de Birit São as divisões de cada nota Ele entregou várias variações desconcertantes Na divisão dessas notas nesse solo É uma coisa muito característica Então quem consegue mais se aproximar Da divisão de cada nota Vai ter com certeza um grande ponto comigo aqui Tá? Que é uma parte muito importante na minha concepção Obviamente também o timbre Como o timbre dele berra nas gravações A gente também vai analisar o timbre E assim a gente vai colocando na escala Quem mandou mais Bora lá Então vamos começar com Marcelo Barbosa E aí E aí E aí E aí Bom, galera, esse é o grande Marcelo Barbosa. O Marcelo Barbosa vem fazendo um trabalho excepcional no Angra. A gente sabe que ele substituiu muito bem o Kiko. Acabaram de lançar, né? Lançaram um álbum recentemente. Fantástico, muito legal. A gente não pode duvidar do guitarrista que o Marcelo é. Eu achei que a entrada, que é uma coisa que eu prezo muito nesse solo. Uma coisa que eu gosto muito. Que é a entrada, esse começo desse solo que tem essa alavancada. E eu acho que pra fazer esse solo, você tem que procurar fazer bem legal essa entrada. Respeitar, apesar de não ser um troço tão complexo, você tem que ter uma certa atenção com relação a isso. Eu acho que foi bem legal a entrada. E super bem executado, tal, claro. Usou uma tele pra fazer o solo, né? Que não é uma coisa muito comum. O timbre tá legal e tal, mas a gente tem mais guitarristas pra ver. Então, vamos ver agora a Irene Kerr. Bom, galera, show de bola também. Eu achei que o timbre da Irene ficou mais próximo do Birit original. Eu achei que o timbre dela tá um pouco mais rasgado, vamos dizer assim. Tá um pouco mais agressivo. E o Marcelo gravou com uma tele, né? Que tem um som um pouco mais agudo. O som dela tá mais encorpado, né? Na minha opinião. A entrada do solo, já gostei mais, é do Marcelo. Que é uma característica que eu falei pra vocês que eu acho muito legal. Quando eu ouvi pela primeira vez o solo de Birit, me chamou muito a atenção a entrada do solo. Já assim, um... E ali no meio, vocês viram que em vez de usar a paletada ligados como o Marcelo usou, uma parte que tem no meio ali, ela foi no tapping mesmo, na digitação ali. O que não diferenciou muito, não comprometeu o solo. Os dois são excelentes guitarristas e ponto. Mas, eu vou dizer pra vocês que no caso do timbre, eu vou ficar com o Dairene e vou ficar com a execução pela entrada ali, a do Marcelo. Mas vamos ver agora, vem o Mr. Frank Solari. Bom, galera, uma coisa que é válida a frisar é o seguinte. Dependendo do teu estilo como guitarrista, alguns guitarristas que você tem influência vão ser mais fáceis de executar os solos, né? O que eu quero dizer é o seguinte. Que se eu escuto muito determinado guitarrista e eu for tirar um som dele e um outro guitarrista escuta pouco, vai ficar mais fácil de eu me aproximar do som desse guitarrista naturalmente, né? Geralmente. Então, se o cara escuta muito Malmese e um outro escuta mais Greg Howe, provavelmente ele vai ter um estilo ligado mais ao som do Greg Howe e o outro ao som ligado do Malmese. Então, isso é um fator que influencia na hora dos covers. A tua influência vai te ajudar ou vai te afastar do som de determinado guitarrista. Bom, eu vou resumir aqui o que eu acho. Então, eu gostei pra caramba do timbre da Irene. Eu achei legal a execução do Marcelo. Mas no contexto geral e completo, eu ficaria com o Frank Solari com relação a esse solo. Pegou o timbre muito característico, muito parecido. Ele tem essa pegada violenta dos grandes guitarristas, né? Ele sabe como extrair o som da guitarra muito bem. Então, dá pra ver que ele tem mais a... ele captou mais o feeling do solo de Beardy. Não que os outros dois não sejam excelentes guitarristas, tá? Bom, galera, esse foi mais um vídeo aqui do Zazio. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, deixem o like e até o próximo vídeo.